Então o Botafogo já tem o lateral direito contratado, já está fazendo exames médicos, está fazendo exames médicos, não está treinando ainda, mas o Botafogo já tem o lateral direito contratado Luiz César Morales. Vidal, Vidal lateral direito, eu vou estar colocando para o Lanzinho depois puxar na tela aí rapidinho. Então a WSport está trazendo essa informação. 25 anos de idade, Rocha. O que o site da WSport falou ontem, foi no grupo, nação, etc. Está aí o furo de reportagem da WSport, Vidal lateral direito está fazendo exames médicos. Quem acompanhou a abertura do programa hoje, eu disse na abertura do programa que o Botafogo pode anunciar hoje. E aí a WSport acertou de novo. Vidal lateral direito é o novo contratado. Botafogo contratou mais um reforço. Vidal, currículo trata-se do lateral direito, tem 25 anos. Vidal tem experiência na divisão e também dois acessos no currículo para a Série B do Brasileiro em 2016 e 2019. Ambos com juventude em 2016 disputou nove jogos na campanha da equipe gaúcha na competição. Três anos depois atuou 16 partidas. Neste ano disputou o Paulistão pela ferroviária e já chegou a Ribeirão Preto. Está passando por exames. Assinou o contrato nesta quarta-feira, conforme o site WSport, ontem à noite, falou sobre contratações. Se tiver condições, já pode ir para o jogo segunda-feira. Não, vai para o jogo. Não, vai para o jogo. E vai anunciar mais um entre hoje e amanhã. É, segunda-feira dá tempo ainda de ter um vídeo. O jogo é só à noite, né? Bom, você gostou? Gostei, muito bom jogador e estava na ferroviária, né Rocha? Muito bom jogador e eu não sei porque ele já não veio para o Paulistão para cá. Parece que tem uma informação que ele estava indo para o exterior e não deu certo a contratação. Está aí, Vidal, bom jogador. Esse também aí sim, gostei. Vidal, bom jogador e vamos ver como está o Vidal, porque ele não vinha jogando, né? Ele está sem jogar dentro do Paulistão. Então, está treinando, lógico, deve estar fininho aí. Mas vamos ver o Vidal. Tem que pegar ritmo de jogo aí. Entrosando aí, né? Entrosando nesse time do Botafogo. Bom jogador, Vidal. Joga bastante atensivo, hein? Vai ter que fazer um sistema legal, porque ele gosta de ir para o ataque, né? E tem currículo, né gente? Quando um cara é vencedor, tem que tomar muito cuidado um cara é vencedor. Mesmo, às vezes, alguns anos que ele não se dá muito bem, né? Não estou falando do Vidal, mas igual o Luxemburgo, o treinador, tem que ter muito respeito com caras que foram vencedores na vida, né? Nas suas profissões. Então, está aí, Vidal, bom jogador, Rocha. Bom jogador. E vamos ver quem vai chegar mais. Como que, quando o treinador encacuca com alguém, né? Quando o treinador pega no pé, do bom sentido ou mal sentindo, Ah, eu não quero lateral, eu quero lateral direita. Acabou. O Paulo Baird não gostou do Marcos. Gostou e pronto. Principalmente do Morales, né? Então, está aí, Vidal, lateral direita. Está na tela o torcedor do Botafogo. Você gostou da contratação do Vidal? Fala aí com a gente, né? Fala aqui na W Sports, então, se vocês gostaram da contratação do Vidal. Eu estou abrindo aqui o site. Meu, putz, meu celular... Abriu maio, dois meses e meio sem jogada. Eu estou tentando abrir aqui o site. Gol, vamos ver. Para ver onde ele passou e quando, né? Mercado da bola. Ó, Ferroviária, Rocha. Estava no Ferroviária, tá? Ok. Paulistão. Aí, o ano passado, Brasil de Pelotas, 2021. Ok. Tá? 2020, Goiás. Jogou só o Estadual. Não jogou tantos jogos no Goiás. 2019 foi a melhor passagem dele. Juventude. Ele estava no Juventude 2016, 2017, 2018, 2019. No Juventude, mais de 100 jogos pelo Juventude todos esses anos. Bom, tem currículo, né? E subiu com Juventude, né? Tem currículo, né? Tem currículo. Vencedor. Cara vencedor. E é o cara que estava no Paulistão. Estava no Paulistão da Ferroviária. Fez nove jogos no Paulistão com a Ferroviária. Aí, acabou o Paulistão. Provavelmente, pela informação que ele deu aqui, que já queria ele aqui agora e não deu certo, porque ele estava indo para o exterior. Então, Vidal. Ó, aí, aí, você tem que dar a palmatória, você agora, que certeza absoluta, soltou a burra, tá? Para contratar um jogador desse. Soltou a burra para contratar um jogador desse, viu, Charles? Você acha que abriu o cofre? Abriu o cofre. Abriu, porque ninguém traz o Vidal com o salário que o pessoal está ganhando aí, não. Aí, então, beleza. Aí, eu estou no Botafogo, eu ganho cinco mil, você vem para ganhar dez. Você vai correr para mim? Ah, para com isso, Charles. Não, não, não. Para com isso, Charles. Para com isso, Charles. Para mim, vem para o mesmo valor. Não, 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 não. Espera aí, Charles. Vem para o mesmo valor. Uma hora você fala que o time é barato, que não vai para lugar nenhum. Barato. Você contrata um jogador bom, você fica questionando porque tem salário mais alto. Não, porque tem mais alto. Para com isso. Eu acho que não vem para o mais alto. Então, então... Eu acho que vem pelo mesmo salário. É um bom jogador. Eu acho que vem pelo mesmo salário. Você falou que é bom jogador, Rocha. Não, não vem não. Vem pelo mesmo salário. Não, não vem não. O cara estava indo para o exterior, Charles. Bom, eu conheço alguns jogadores, você sabe, tem família que já foi jogador. Quando vai para o exterior, é outro patamar. O cara não vai para o exterior e vem para o Botafogo. Mas ele vem ganhando mais, os outros jogadores vão gostar disso? Não, não tem quem gostar. Ninguém sabe o salário que o cara ganha. Ah, tá. Ninguém sabe, Charles. Ninguém sabe. Não é um Corinthians que o cara ganha cem mil e o outro um milhão. Aqui é coisa de cinco, dez mil, vinte mil. Não tem que... Nem outra coisa, o jogador tem que nem saber de... No caso, o Botafogo, né? Eu acho que, para mim, pela qualidade... Bom, eu vou colocar. Você sabe o que é bom da WSports? O Vidal contratou, pagou sim, um pouco a mais. E está certinho o Botafogo. É isso aí que nós queremos. É o cara que chega, veste a camisa e vai para cima, joga com sangue nos olhos e traz. Sabe a intenção que é o Vidal agora, Charles e Rocha e amigos? É o Vidal trazer os outros jogadores também para si, com sangue nos olhos. O que o Márcio Fernandes está fazendo no Paissandu, sangue nos olhos. É decisão, cara. O Botafogo tem que subir para a Série B do Brasil. O Vidal estava com uma negociação com o futebol europeu. Nós vamos trazer aqui na tela... Você é louco. O bom de você ouvir a WSports é que a gente, por isso, somos líderes absolutos de audiência. Ele assinou o contrato hoje, já joga segunda-feira. Agora você vai ver aqui na WSports o que o jogador, o texto, não é? O aspas do jogador que está chegando aí, o Vidal. Bom, aí é aquilo que nós discutimos no programa hoje. Vem o Marcel para a zaga, vem o Vidal para a lateral, vem o volante, aí a história começa a mudar. A história começa a mudar. Então vamos lembrar que a minha análise foi sobre o time que estava na tela. O time que estava na tela. Com o time que estava na tela, não sobe. Aí vem o Marcel, que não estava na tela. Aí vem o Vidal. Você vai ver as aspas dele, nós vamos mostrar aí, já, já. Olha, 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 isso é fala do Vidal. Estou muito feliz com a oportunidade de vestir a camisa do Botafogo, que é um clube muito tradicional de futebol brasileiro. Logo após o Paulistão, o clube me procurou, não é? O clube me procurou. Mas tinha, olha, que tem até uma turma minha ali. Cezinho, Adantas, o Charles, Fuminho, grande abraço, rapaziada. Grande abraço, beijo no coração de vocês aí. Logo após o Paulistão, o clube procurou ele, mas tinha uma proposta de fora do país. Continuamos conversando e fechamos a negociação no início dessa semana, disse Vidal, em sua chegada. Aí eu tenho que elogiar a S.A. O Botafogo já foi atrás do cara depois do Paulistão. Quando dá certo, tem que elogiar mesmo, tá certo? E isso pra mim soltou a burra. Tem que elogiar. Porque se continuar com esse time aí, fora do orçamento. Porque se continuar com esse alenco aí, vai brigar pra não cair. E aumenta, é, essa é a opinião, eu não acho. Aí agora aumenta a responsabilidade do Paulo Maia, né? Tem que reforçar. Tá pedindo o jogador, tá aceitando. Gente, chegou jogador assim, rápido pra mim, chegou rápido, tá? Porque tá fervendo a Série A, tá fervendo a Série B, tá fervendo os campeonatos dos outros estados aí, Rocha. Então, assim, conseguiu trazer um jogador. Tudo bem que faz dois meses e meio que não joga, mas tá fininho, com certeza. E vai jogar aí, segunda-feira, contra o precedente. E vai ser um bom, vou dizer assim, um bom lateral para o Botafogo. Bom, tá aí, portanto, a nova contratação do Vidal. Tchau, tchau.